Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo Segundo Marcos Naquele tempo, Jesus se manifestou aos onze discípulos e disse-lhes, Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Os sinais que acompanharão aqueles que crerem serão estes. Expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas. Se pegarem em serpentes ou beberem algum veneno mortal não lhes fará mal algum. Quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Depois de falar com os discípulos, o Senhor Jesus foi levado ao céu e sentou-se à direita de Deus. Os discípulos então saíram e pregaram por toda parte. O Senhor os ajudava e confirmava sua palavra por meio dos sinais que a acompanhavam. Palavras do Santo Padre Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Essa é uma grande responsabilidade que Jesus confia aos seus discípulos. Ele quer que eles espalhem sua mensagem de amor e salvação por toda a Terra. Ele também os capacita com poderes divinos para que possam realizar sinais e maravilhas que acompanham a pregação da Palavra. Esses poderes concedidos aos discípulos não são para exaltação pessoal, mas sim para confirmar a credibilidade da mensagem que eles estão pregando e para ajudar a trazer cura e libertação para aqueles que vivem. Como discípulos de Jesus, também somos chamados a proclamar o Evangelho a todas as nações e confiar no poder de Deus para confirmar sua mensagem. Podemos não ter os mesmos poderes sobrenaturais que foram concedidos aos discípulos, mas podemos confiar na força do Espírito Santo e na Palavra de Deus para nos guiar e nos capacitar para fazer a vontade de Deus em nossas vidas. E aí gente, gostaram do vídeo? Vamos fazer a Palavra de Deus ser ouvida por todos. Compartilhe esta mensagem com quem você ama. Curta, inscreva-se e ative as notificações. Até a próxima e fiquem com Deus!